Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, eu vim para a floresta fazer um pernoite, utilizando para isso um abrigo primitivo. Ou seja, eu vou construir um abrigo e eu vou pernoitar na floresta hoje nesse abrigo. Essa região de floresta aqui fica dentro da propriedade de um conhecido meu, relativamente próximo ao município onde eu moro, e eu resolvi dessa vez, saí um pouco da rotina aí, e vim pelo menos fazer um pernoite aqui na floresta em um abrigo que eu mesmo vou construir. Para fazer esse abrigo, eu quero derrubar o mínimo possível. Na verdade, o ideal é que eu não derrubasse nada. Então, esses dois troncos aqui, eles estavam lá na sede do sítio, lá do lado da casa, que foi cortado essa semana por um peão lá, e eu estou trazendo eles para dentro da trilha, que eu vou fazer a base de uma cama com esses dois. Ah, Saime, mas é só uma arvoretazinha e tal. É, gente, mas eu sou biólogo, né, cara? E tem os pares aí, profissionais que assistem esses vídeos, né? Eu quero evitar estresse. Então, pelo menos as duas varas aqui da cama, eu estou providenciando de trazer. Eu vim pensando, que abrigo que eu vou fazer, né? Como eu não planejo muito quando eu vou fazer vídeo assim, eu vou fazer um abrigo hoje, pensei no caminho, vou fazer um abrigo hoje, típico da Amazônia, um abrigo chamado Japá. O Japá, ele é muito comum para fazer cobertura de canoa. Então, os ribeirinhos, eles cobrem as canoas com esse Japá. Então, você às vezes está no rio, aqui na Amazônia, você vê aquela canoa passando, aquela canoa de 7 metros com a família todinha, e tem uma cobertura, né? Uma espécie ali de uma cabine de palha que chama-se Japá, uma cabine arredondada. Essa é uma formação, essa é uma formação de uma floresta mais aberta com palmeiras, vai ser bom para poder fazer aqui. E o lugar que eu vou utilizar vai ser essas duas árvores. Então, entre essas duas árvores aqui, eu vou fazer uma cama. Eu queria que fosse menor, na verdade, né? Afinal de contas, eu não estou querendo nada muito confortável, então o ideal é que fosse menorzinho, justamente para um gasto menor de material. Mas já que essas duas estão tão bonitinhas, vai ser uma cama estreita, né? Então, eu vou primeiro fazer, vou limpar aqui essa área, e vou fazer primeiro uma cama, para ficar longe do chão, tá? Bom, e como sempre, a ferramenta que eu trouxe foi uma faca. Eu abri mão do facão dessa vez. Como eu sempre falo, se a gente consegue fazer do jeito mais difícil, do jeito mais fácil, qualquer um faz. Bom, o tamanho deu certo, ainda bem, para não ter que tirar mais nada. Agora é a hora de procurar cipó. Eu vou precisar de cipó para fazer amarração. Cipó ou fibra de árvore, de casca de árvore. Mas como eu tenho mais abundância de cipó, e cipó praticamente todas as matas do Brasil existem, né? Alguns lugares são mais fáceis, outros mais difíceis, mas vamos lá procurar agora. Já é um pedação. Olha só que paraíso. Paraíso desse cipó. E o que eu consigo coletar aqui? Essa vai ser a minha cama. Está quente aqui. Não tem jeito, né? A gente soa mais. Essa vai ser a base da minha cama. Eu coloquei esses primeiros cipós só para poder manterem ela no lugar. E agora eu vou trazer mais cipós, né? Já trouxe alguns aqui comigo. Para fazer a parte mais pesada da amarração agora, que é a que vai sustentar o meu peso mesmo, né? Então primeiro eu estou fazendo a cama, preparo a cama, depois eu faço o abrigo, né? Que ele é curvado em cima dessa cama, tá? Bom, já aguenta, né? Ele já aguenta. Mas eu vou dar mais uma... Eu vou dar mais uma reforçada nele para poder ficar melhor. Mas do jeito que está aqui, já está aguentando. Terminando isso, é só fechar a cama e a cama está pronta. E cobrir a cama. Vou aproveitar a parte das folhas que eu tirei para deixar ela fofinha, macia e tal. Não vai ficar uma maravilha de conforto, mas se a gente quer conforto, tem que ficar em casa, né? Para depois começar a cobertura. Bora que a hora está avançando. E aqui está a cama, né? Eu fiz uma forração com cipós. Ela é estreita, como eu já falei. Eu uso cipós porque eu acabei achando em abundância. Se você mora na região que não tem muito cipó, você pode cortar gravetos, né? E enfileirar, mas sempre arrumando aí alguma forma de deixá-los juntos, né? Pode usar os cadastros, se você tiver uma corda, uma cordinha junto, que eu aconselho a sempre andar. Eu uso o maior número de material natural possível porque eu vou garantir esse minho mesmo, mas você pode. E aqui, já está aqui a minha cama de mato. Rapaz, confortável não é não. Vou falar para vocês, tá? Mas se você está perdido em uma situação ruim, não adianta querer muito conforto, não. O negócio é se ajeitar como dá e dormir. Eu garanto que eu vou ter uma noite ruim hoje, mas é a vida. E aí 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 Tá feito. Bom, então tá feito o abrigo. Aqui, apesar de estar uma fresta, a água com certeza escorre por cima. Eu dei uma reforçada aqui no teto. E tá feito o meu abrigo pra essa noite. Pelo menos vai me proteger da chuva e da umidade. A minha intenção é fazer uma fogueira pequena, bem próxima aqui, ou aqui dentro. Na verdade, a minha intenção é fazer uma fogueira aqui dentro, pequenininha, que vai me aquecer, já que eu não trouxe nada pra me cobrir. E isso aqui vai virar uma espécie de uma câmara defumadora pra ver se os mosquitos vão parar de perturbar. Meu grande problema à noite aqui, que chama-se mosquito. Os mosquitos aqui não brincam, não. Então eu vou aproveitar que tá claro e já vou começar a coletar lenha. Se você tá numa situação de tá dentro da floresta, o ideal é você juntar a lenha o mais cedo possível pra noite não ter que ficar saindo do seu abrigo. Sair o máximo que você vai fazer é sair ali pertinho pra ir no banheiro e tal, mas sempre com cuidado. Então tá feito. Um abrigo provisório, né? Eu reforcei aqui com uma madeira. E aí, pronto pra... Passar a minha noite. Passar a noite, né? Que dormir eu não sei. Nem que eu tô cansadão. Não vai ser difícil dormir, não. Não vai ser difícil. 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 Então está aqui Acabei de fazer um tripé A água que eu trouxe Minha mochila E isso aqui foram os itens que eu trouxe para o pernoite Minha fogueirinha já está feita aqui Não tem o perigo de eu pegar fogo Acordar incendiado Nem o abrigo Primeiro que o abrigo é temporário E é de folhas verdes Segundo Que a fogueira está bem pequenininha O suficiente Só para eu poder ter fumaça A lenha está aqui Longe do solo com uma travessa para não ficar pegando umidade do solo E aqui eu tenho a minha fogueirinha É uma fogueira pequenininha Basicamente o que eu vou querer durante a noite é só fumaça Para poder espantar um pouco os mosquitos E a fumaça faz isso Então eu estou aqui Eu estou livre de ficar com a fumaça na minha cara Porque a fumaça sobe E faz o contorno aqui do japá Desse meu abrigo aqui arredondado E o que foi que eu trouxe Ó A tucandeira aqui Tucandira Opa Vai para lá Opa O avião do resgate Pois bem O que foi que eu trouxe Goma de tapioca Farinha de mandioca com coco E café Celular É importante falar Aqui pega celular Tem sinal de celular Então além de deixar avisado para onde eu vim O pessoal do sítio está avisado E aqui pega celular Porque é na BR Próximo tem Porto Velho Um municípiozinho Chamado Candejo É perto do Candejo E pega a torre do Candejo Então qualquer coisa eu posso telefonar Se tiver saudade de casa Então Uma panela E uma canequinha para o meu café E remédio Remédio é importantíssimo Olha só Trago uma caixa de medicamentos aí É muito importante você ter medicamento E saber usar Então assim A minha janta vai ser tapioca Quando eu faço esse tipo de coisa assim Eu gosto de me alimentar Como os povos aqui da Amazônia se alimentam O seringueiro por exemplo Vocês sabiam que o seringueiro Às vezes sai 4 da manhã E o cara só leva farinha com sal Se ele não conseguir achar uma caça É farinha, sal e água Alguns chamam de shibé E isso aí sustenta os caras Carboidrato, amido Então assim Como basicamente O que eu vou passar aqui Vai ser uma noite Eu cheguei após o almoço Me alimentei bem Cheguei após o almoço E vou amanhã mais ou menos Pela hora do almoço Então basicamente Uma janta e um café Então eu vou jantar Uma tapioquinha Que eu vou já fazer Não vou deixar escurecer muito Fazer um cafezinho mais tarde E a farinhazinha Então é isso gente Agora a noite Daqui a pouco a noite Está chegando aí E testar meu abrigo aí Podia até dar uma chuvinha aí Para eu poder Realmente ver Pelo menos a parte Que eu estou aqui embaixo Está bem fechada Deixa eu alimentar O meu fogo aqui E a faca Que me acompanha Dessa vez É uma mora Uma Robust Pro É um novo modelinho Da Robust Bem legal O aço é carbono Então está todo manchado Aqui da seiva Das plantas Mas é a faquinha Que está me acompanhando Nesse pernoite Aqui no meio da floresta Eu também trouxe banana Bananinha aí E vou fazer Minha lenha E meu foguinho Vou fazer uma tapioca Dando uma acelerada Dando uma acelerada No café agora Para acompanhar E aí estamos Bom Eu não como sal Nem açúcar Então isso facilita Muito minha vida Em acampamento Porque eu não preciso Levar tempero nenhum Então O jeito que está aqui Eu trouxe lanterna Luminária Mas não quero deixar Para fazer comida À noite não Complicado Ficar à noite Com lanterna Faço logo Não entardecer Já como À noite eu evito Até ficar rodando Por aí Se eu não estiver trabalhando Aqui tem que friar mais Se essa canequinha Fica quente E é isso Gente Se não tem conforto Mas Está de boa Não é a sua casa Às vezes Eu acho engraçado As pessoas falam assim A selva é minha casa Rapaz Você não é bem-vindo Na selva Aliás Ninguém é bem-vindo Na selva não Essa selva Está para te matar Aqui É o mais forte É o mais perto E nunca somos nós não Mas A gente pode pensar Como caçador E não como caça Isso já é o começo Aqui no tripézinho Já condicionadas Os alimentos bem fechados Depois eu tenho que passar Um paninho aqui Na louça Minha fogueira está ali Porque de madrugada Vai ser um salseiro De formiga aqui Vou contar para vocês Formiga é tremenda E com certeza Talvez não perturbe Essa noite Pelo menos o mosquito Até agora está tranquilo Será que está quente A floresta é assim mesmo A umidade é alta E o calor também Então você soa bastante Mas o suor não evapora A umidade não deixa Resultado Suor Mas é assim mesmo Seis e meia Está escurecendo já Eu confesso que estou tão cansado Que acho que o conforto Já não Parece que o seu corpo Ele acondiciona direitinho Na cama que você faz A missão aqui é manter A brasa Manter o fogo Algumas pessoas vão falar Por que você fez dentro Não fez fora Eu prefiro fazer dentro Como eu já falei Aqui é para a fumaça Poder circular E me livrar E me livrar de mosquito Que ela circula por todo o Japá Todo o abrigo E sem falar que fica bem quentinho Aqui do lado Então eu mantendo isso aqui Até porque se apagar Está muito úmido aqui Eu trouxe o pederneiro Para fazer fogo Está muito úmido Uma batalha Viu 8h40 Gente Olhei no celular aqui Aí eu dormi cedo Mais 7h30 7h40 Peguei no sono Aí andou nas costas tremendo Abri agora O olho Dei uma reavivada no fogo E aproveitar para Dá uma ida no banheiro Geralmente é bom O banheiro ficar longe Aqui na ida ao banheiro Escorpião Escorpião preto Eu estou com muita sorte Os mosquitos hoje Eu só tenho umas duas ferroadas Até agora Eu acho que a fumaça Está dando uma força A lenha está úmida Eu tive que fazer um monte de sopro Para poder acender Eu só não filmei Porque eu estou tentando Economizar bateria Bom E tentar dormir mais um pouco agora 15h para as 3h da manhã O mato está Meio barulhento Mas eu dormi relativamente bem Não acordei E praticamente momento algum Vou fazer esse fogo Acordar de novo aqui Ele está ajudando muito Com os mosquitos Com os mosquitos Eu vim no banheiro Que cacete Olha isso Olha o que ele estava aqui pertinho O filhotão de jararaca Cara, mais de um metro do solo No mínimo Por espreito aqui Para algum roedor que passe Caramba Olha isso Está vendo porque não é legal Ficar rodando à noite Faz uma rotazinha Para o seu banheiro Ali E segue isso Opa Está ativa Olhando para mim Olha lá Deixa eu voltar para minha cama Bom dia pessoal Bom dia 5h40 da manhã Eu já Tenho uma mãe da lua Cantando ali Desesperada Eu já reativei meu fogo Eu acordei algumas vezes Desde a última vez Até agora Mas eu preferi não filmar Para economizar a bateria Basicamente Acordar Passar para fogo Eu tenho um pouco de lenha É só para o café mesmo Provavelmente Claro Vai dar E Foi bem frio agora à noite Deu uma espécie de inversão térmica E ficou bem friozão Mas pelo menos Como eu acordava com o frio Sempre reavivava O foguinho O fogo ficou de um tamanho Ideal A noite toda Não teve problema com isso Não queimou meus braços nem nada Mas manteve a coisa Quentinha E com fumaça E miraculosamente Mosquitos não me atrapalharam muito Essa noite Uma coisa muito estranha Amém A minha família Amém 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 Se inscreva no canal 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 E um grande abraço a todos vocês E até a próxima